Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rimas Flow HD Sabe que agora é por isso eu te mato Meu olho é no meu olho e em momento nenhum Olha só agora eu te mato É o grito dos desimperados É da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas o legado de um estado É um grito Hoje não na moral Vim buscar o favorito Eu sei que você não faz cima E você desanima Ele fica debojando Mas você sabe que eu já levo o clima Desculpa tudo, você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem Fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que sempre vou tentar te mostrar Que nem nada demais Você me chama na parada A geniça decorada Era pra ter só passada Mano, você é uma fusão Chegou atrasado Aquela batalha Mais de um milhão Siga falando essa coisa Mas agora a manuça não passou Diz que era em grão Passou uma nova Ele vem já e Dudu é Dudu Segura dor Ele tá falando É um grito do sol Mano, aqui é 40 grão Eu vi que vitória A manuça não sai A manuça não sai Prendendo mais do que tá tão É Ele teve a batalha com o Jair Em graça do mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tipo só Siga meu mano Sabe que agora eu já tô eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser diferente Vitória Vários tem de tudo Então pode pá História Eu faço Eu vou te quitar para contar Ei Eu vou te ensinar Pode segurar O microfone Não importa quanto faça Mano Ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando assino o que você fez Meu mano Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouro Esse é o Deus que a gente tem Menino Não Não Pode pá Mano Sabe que você não vai de nada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua Na minha quebrada Ei Vários deuses tipo eu Mano Sabe que eu vou te ensinar E eu tô pra montar Cala a boca Mano Tá ligado Que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo Eu sou coitos Enquanto você usa o raio Papou na narina Chiu Pula na sua boca Esse não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não vai de voz E mas tem seu Esse Jackson é incrédulo Se existe Se é praio Sabe que de onde eu vim Seus é de tempo de raio Mano Tá melhor Só vou te ensinar Você não anda de chineirai Só pra te buscar Vários deuses Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a capisa Larga e vem se achando Mano Brown Isalar se a cabeça É o brilho Se o sexo é que é neutral Você sabe o perigo Quando eu defino freestyle Não define nada Mas com a melorina escura Já muda a parada Eu sou a madeira escura Que vai queimar seu gostom Eu sou o doutor Que na rima Hoje que causa dor Porque eu misturo E é meu mic Se reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga Ele curou Eu não me sinto um Mano Brown Eu sou eu Isso ficou pra trás Eu também tenho uma inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu soube fazer minha rima Pra buscar minha grana Eu não sou um Mano Brown Mas também tô honrando A minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se acha suspeito Porque eu também passei pela mesma fome Você não passei pela mesma fome Mano Sabe que essa é a parada Que eu tô aqui falando Porque mano É mais entrevista Acha que é mais fácil Menos preto Um branquinho na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou E tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato Não importa o que eu tenho Ele tá ganhando uma banha Do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês Eu subindo Eu errei Isso que é vitimismo de verdade Você abaixa a cabeça Quando o papo é freestyle Isso é gastidade Eu erro Se você nunca errou Nunca tira a pedra Sabe por que mano Eu te explico É importante a queda Eu tô errando Tampou de bar Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Me dá Rapaz e repete Quando eu tô na pista Com a faca na mão Você vira o flash Vê quem que corre mais Você trouxe a quebrada inteira No meu corre Eu fui atrás Até plantando pananeira Aí você não marca Esse rio Você tá curtindo Eu te parto Na sua quebrada Na frente dos amigos Muita laborada Mano percebeu Como é que Jay a look Acho que vai voltar pra B.A. É que essa batalha é esperada Ela tá mais esperada Do que o final de Champions League Pena que você penseu Que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi Mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano muito se comporta Como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua catona Que eu tenho uma pedra Puma por Riki A sua espada tá anulada Não Ela não precisa Sua corte não é definitiva Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo vazio É só parte de verba Já a look Acho que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui A baquinha tá precisando de tu Pois Perceberam que você tá passando vergonha Se ficar bem quizentinha Vai tomar com o Dudu Vai tomar com o Dudu Mano eu te batendo agora Mano em CMG's Na verdade Lê é Jay a look Tá quebando Porque é vindo Do Planeta X Mano Você me pega essa levada Mano agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá anulada E certamente eu vou te ver é você Sem S papo Mano sabe que agora você é uma opção Você vem do Planeta X O app já tá morto Já vem que o Dudu no freestyle É uma tentação Se me chamar no bloco Eu vou estourar Engole o pop Se eu fiquei na bumba Mano eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando De calma pop Pra ver se eu faço Talquinhos murados Ah Nada Mano Percebeu como é que eu faço Esse freestyle aqui Vou jogando Esse freestyle é louco O Jay e a Luke vem improvisando Batei esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde Te matar é brincando Mano eu sou Travis Scott E você parque Um é só Astor World Mano eu domino De norte a sul Não sou Travis Não sou gorda Não sou ninguém Só preciso dizer Sou Dudu É melhor você me dar o pé no disto Mano sabe que eu vou te falar Enquanto você é pé de referência A tua referência não é você Por isso você nunca vai se tornar Todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora Eu tô desenvolvendo Você fala sou Dudu Eu falo sujeia Só passa isso mesmo Quando tu tá entorrendo Então Mano 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 Pijama de maneira Mano 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 Acho que o mundo tem que Estou dominando Os beats de treme Mano Isso não tem vacina O foda é que você fala Que eu saio correndo Zero Que quando é o ritmo Conseguir ter para as rimas Mano 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 Sabe que nesse momento Aqui te falta o talento Porque quando algum dia Eu não tô esprezendo o sentimento Ele tá suando A tensa está vibrando Com o tempo Você é que você vai ter a palavra Muito obrigado E cada um com essa atenção E nós vamos votar E quem terminou Foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor Do primeiro round E faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Jay Alok O primeiro round E faz barulho Jailok 1 a 0 E tudo que vai Volta Menos a mina Que você deu o vale Vacilão Volta a mão pela cima E caralho Quero ver eu matar ele 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 Ok, ok Me chamaram então Eu tive que matar Eu sei, eu sei Dalo que você Sextrape está Mas não, não é Yeah, yeah Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha Você vai apanhar Uma aula de fonte Eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui Nem tecalada Jogo no meio do nada Separado até parece um deserto Tô de desert eagle Então não marca na esquina Mano porque o menino Aqui é bem direto Aqui é seu papo reto Pau, pau, pau Olha esse tiro, mano E eu não me retiro Que os meninos Tem cabelo cacharrado Desde cedo O pico é gresso Mas o moleque é liso Mano, tipo no deserto Mano, percebeu que é pau, pau, pau na sua cara Você é muito traco E a bitch é africana E ela veio do Saara Meu mano, isso é muito triste Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Yeah, veio do Saara Mesmo a CJR Deixa ela molhada Vamos no deserto Mano, agora você perceber que não é hispana É que os moleque é liso Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega Sabe, tigio Maram Reale o que agora é te bater O pico é talibã É muito fraco Você que não tá desenvolvendo A bitch não Tem o do Saara Você não impita Maram Isso é muito bem Sabe que o diabo Que tá foda Porque toda vez que pega ela Deixa ela ser Parece que ela tá em casa E eu disse que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá R10 Foi isso, não é verdade Mano, não é verdade Mano, é bera Que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca Eu que sou eu seca Porque a minha dama Se amarra no madrinho Tô vendo É a liga de matéria Mano, eu tô te batendo na base Nesse beat tá toda fraca Ela se amarra no baguinho No neguinho Que faz tap ou no cara Que tem dread Mas na verdade Você é o instrumento dela Pela puta Foto na net E ela se amarra No chugadere É a liga de matéria Eu soube agora Parece viagem Que se vai na conta Ficou-se para o espírito O santo ela não pega Porque tu não tem grana Nem pra tua passagem Ah, mas não sabe Quando é que eu te batendo Na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu, tô Chugadere Pera do dinheiro De aluque Ele dá pra fazer É a liga de matéria Você não encaixa nessa base De é que está te dividindo Eu sou o Jai Lúcio Tem três beats É mulher pra todo lado Mas no final da noite Tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro No seu gosto Onde que o gosto foi usado Ai, cara, cara, cara Eu consigo ver A minha vida Que é a liga de verdade Eu vou te mostrar o dinheiro Mas eu tenho um viagem Pro final da cidade Mas eu não me faço com isso Mano, perceber que aqui Você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo Ela me usa de castelo Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal Rimasulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui O vídeo, rapaziada Ok Fala no QG Pra ficar bonito Pra própria festa Tem mais brecha na sua rima Ou na sua testa Tá difícil Que cuzão Se eu fosse piloto Eu pararia aqui E o meu caminhão Sua mente tá seca Mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipa Mas sabe Que tudo só rabisca Enquanto esse cara Quer levantar na água E dar nó na linha Você me dá um caminhão pipa Isso aí lá No caminhão pipa Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá E você revisar É o som com entrada Aqui Gordão com cabelinho Olha aqui O grande abacaxi O corte do menor T Reparou Mas a frase do CH É original Alguém rimou Ele copiou Então Essa é bem difícil Para o Alço MC falso Trapstar Calma aí Calma aí Entendi esse cara Na batalha com a Ravenna Ele era Trapstar Agora não é Você é o tal do Duas Caras Ou não Então vem para o Fute E só desfrute Se não tem nada a falar Amigo me escute Entra para o Luto Tudo em campo Tipo o Fifar E você está sem arma Eu peguei todo o seu Lute Levanta o PTC Faca na bobeira Tudo Faca nesse campo Mano Eu fiquei minha bandeira Por isso que você mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar Dei minha bandeira Na rua Não é na rua Tipo no Estrela e Estrela Mas sabe que esse cara Aqui não é meu aliado Não entra em campo Se meu time está em campo Pois o Dudu não é bombinha O jogo está estralado Como destrelado Está mudando o mano Sabe que se eu pego em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é prático Se boto no prato É tipo rumo ao estrelado Só fazendo o gol Estou mudando o flow Está comprando o show Você não reparou Que só apanhou Joga para o segundo Para o terceiro Para o primeiro Ou tanto faz Vem para o fute É igual Gabigol O Dibs não é capaz Depois de consumir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Você vai pagar Mas É isso que você faz Por isso que me ganha Não é capaz Você tenta fazer alguma coisa Mano Porque hoje é seu fim Ser contente Um dia Chega próximo de mim Só isso No compromisso Não deita nunca A mosca no serviço Vai ligar Tudo volta Solta Vai Vai Eu não deixava 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 Com possessão No frio Quando eu vou vender Minha alma Ei Você pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma Eu não deixava Mano Mano que se importa Eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Obrigado a todos Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimassulo HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimassulo HD Tamo junto É nóis Falou